Pelo menos a liderança tu ainda não pode tirar. E eu acho que tu pode até achar que tu é o reizinho aí sentado na mesa hoje, tentando comandar com a tropa da extrema-direita, uma pauta antipovo na tarde de hoje aqui na Comissão de Constituição e Justiça. Tô olhando o direito de reclamações, tentando inviabilizar algo que tá garantido pelo regimento no artigo 117, inciso 5º, e é óbvio que um parlamentar pode requerer a suspensão da reunião no meio da reunião, conforme tá expresso no regimento, né? O regimento não estipula quando o requerimento pode ser apresentado, mas vocês estão fazendo uma interpretação bem criativa. E eu fico triste, porque eu respeito muito o Silvio, mas o nosso secretário tá se prestando um papel aqui na Comissão de dar guarida a decisões que não têm nenhuma legitimidade, nenhum respaldo no regimento, fruto de uma tentativa de acelerar uma pauta antipovo, antimeio ambiente, antieducação, uma pauta que, na tarde de hoje, na tarde de hoje, quer botar para votar um projeto de lei que coloca para a Câmara dos Deputados a demarcação das terras indígenas, tirando do que tá previsto na Constituição Federal, pra, de fato, não demarcar mais terras indígenas, pra seguir fomentando a violência que os indígenas brasileiros seguem sofrendo. Ou o homeschooling, que vocês tentam dizer que é pra descriminalizar quem cometeu, quem fez essa prática, mas, na verdade, é pra abrir a porteira e não ter regulamentação nenhuma no homeschooling. E pode tentar tirar nossas palavras, pode dizer que vai tirar da ata Bolsonaro genocida, pode evitar ou tentar caçar a ideia da reclamação. Então, o fato, o fato desse poder circunstancial que vocês têm não muda a história. Não muda que 60% do povo brasileiro rejeita o teu governo. Não muda que, dia 29 de maio, infelizmente, o povo teve que sair na rua e lotou as ruas do país com máscara. Porque, quando o governo é mais letal que o vírus, não sobra nada a não ser ir pra rua. E o governo Bolsonaro sentiu a força da população, tanto é que fez um pronunciamento mentiroso, porque tem um ano e dois meses de governo, tem muitos vídeos desse criminoso fazendo chacota da vacina, falando que era uma gripezinha, falando que não era coveiro. Depois de 470 mil mortos, o criminoso diz que se solidariza com as famílias, mas não é, infelizmente, pelos 470 mil mortos, não é pela gravidade da situação sanitária do nosso país, não é pela dor das mães que enterraram os filhos do Covid, os pais que enterraram ou aqueles que enterraram seus familiares e amigos, não é por isso. É pelo medo das ruas. Ele sabe que ele tem uma minoria social. E, ao saber que tem uma minoria social, se acua mais e faz mais política para essa extrema-direita. Essa extrema-direita, que é diminuta, que pode parecer barulhenta, é verdade, que muitas vezes é violenta, Jordi, mas nós não temos medo de vocês. Nós não temos medo de vocês. Não acha que, inviabilizando o requerimento nessa comissão, manobrando para tentar passar uma pauta antipovo, você vai conseguir calar a oposição. A história não perdoa. A história não perdoará os que cometeram crimes contra a humanidade. A história não perdoará os que fizeram fake news para sustentar os crimes contra a humanidade. A história não perdoará quem financiou atos antidemocráticos. A história não perdoará os responsáveis por 470 mil vidas perdidas. A história não perdoará aqueles que foram amigos do vírus. E ao invés de enfrentar o Covid-19, decidiram combater a ciência como é o teu presidente e essa cambada ou esta turma da extrema-direita que o sustenta. Não passarão. Eu tenho a convicção de que os teus terão vergonha do papel que tu cumpriu na história. Tchau.